Os dois sentados Olha eu sentadinho O negão está estressado Olha o olhar do negão Está bravo De tanto o Arthur incomodar ele É muito amor Tu ama o negão? Sim, eu amo o negão O negão está estressado já, Arthur? Está estressado já Está quase estressado Está quase estressado comigo Ele não está quase estressado contigo Ele está estressado já contigo Ele está estressado com você Tu dá ração para o negão ou não? É, tem que dar ração para o negão O Arthur está com a mão cheia de pele Passa e passa na boca Imagina Aí, olha o teu filho fugiu É, olha o teu filho É, olha o teu filho Amém.